Qual era o problema e o que aconteceu na sequência? O Banco do Brasil descontou todo o meu salário e eu fiquei praticamente sem salário, sem dinheiro algum. E eu, através do programa, cidadão consumidor, entrei na justiça, ganhei a causa. Aqui na sentença diz aqui que o banco tem que devolver para o senhor R$ 2.068,00, é isso? É, positivo. Além disso, o banco também terá que devolver para o senhor, terá que pagar a título de dano moral, mais R$ 5.000,00 por dano moral, é isso? Isso, é verdade, mais R$ 5.000,00 por dano moral. Quanto tempo o senhor entrou com esse pedido, com essa ação? Há quatro meses atrás, e foi com pouco espaço de tempo. Isso foi resolvido com rapidez, com a ajuda do programa, e peço para aquelas pessoas que se encontram no mesmo problema que eu, porque a justiça, a justiça é feita. E no meu caso, foi feita com rapidez, gostei. Vem a agradecer à doutora Michele, ao Nofre Júnior, ao programa e à equipe. Apoio Júnior